As chuvas têm reflexos diretos no abastecimento de água e energia de todo o país. O sistema Cantareira, por exemplo, concentra cinco represas e abastece mais de 21 milhões de habitantes na capital paulista e grande São Paulo. Hoje, graças às chuvas do verão, ele opera com maior volume útil de água desde 2012, 73,25%. Embora existam essas mudanças climáticas, ocorram essas mudanças, as chuvas estão sendo mais frequentes e de maior intensidade. E elas podem estar abastecendo por um lado, mas em outros locais ela está causando desastres. Então, a gente precisa realmente fazer com que, pelo menos, os locais onde a gente tenha possibilidade de armazenar água, armazenar. Porque, se não, vai faltar no futuro. Essa é a represa do Jaguari, uma das que compõe o sistema Cantareira. Além de garantir o abastecimento de milhões de famílias, com o volume atual de água, esse reservatório também fortalece o turismo e a economia da cidade. Para muitos moradores daqui, a represa, assim, cheia, é sinal de trabalho e também prosperidade. Passear de moto aquática ou barcos é uma opção de lazer. O Jairo abriu uma empresa focada nesse público há cinco anos. Depois de passar pela pandemia e um período de baixa na represa, o momento agora é positivo para o setor. Foi bem difícil, acho que como todo empreendedor que estava começando a levar essa rasteira da pandemia. Mas aí, na pandemia, foi zerado, não tivemos passeio, respeitamos todas as ordens sanitárias do governo e tudo mais. E aí, logo que começou a liberar, começou uma grande procura. Acho que o pessoal começou a não viajar para fora e procurar o turismo mais interno aqui mesmo, da região do vale, principalmente. E aí foi onde a gente teve uma ascendência da procura dos passeios. E acho que toda a região foi tomada por essa procura pós-pandemia imediata. Situação parecida com a de Joyce, gerente há nove anos de um restaurante às margens do reservatório, que acredita que a boa fase vai continuar. A gente já sentiu, já esses últimos finais de semana, que teve um aumento de cliente. Então, a gente está se preparando já para esse final de semana, que também vai ter um evento na cidade. Então, nossos chalés estão todos já alocados, meses já, no começo do ano, o pessoal já alocou. E aí, a gente está se preparando para os próximos finais de semana por conta disso mesmo. A gente está percebendo que está tendo bastante procura. Não só nos finais de semana, como eu já disse, mas do chalé também. Assim como Jairo, Igor apostou. Investiu em uma ilha flutuante com chalés, para nadar de braçada no bom momento do turismo aquático. A hospedagem é recente. A gente iniciou faz 15 dias que a gente está rodando. Então, agora que está começando a receber as pessoas, a gente está tendo uma aceitação muito grande do pessoal que está vindo. Olhando assim, com água para todos os lados, até parece que ela é um benefício sem fim. Mas, voltando um pouquinho no tempo, a gente lembra que economizar é também garantir o nosso futuro. Não é porque temos essa água que vamos gastar. Então, nós precisamos fazer essa lição de casa e sempre pensando nesse aspecto, economizar.